Esse aqui é um tutorial de consulta do FAP 2024, que será utilizado durante o ano de 2025. A consulta do FAP está disponível desde o dia 30 de setembro, lá no gov.br. Se você quer aprender como fazer essa consulta, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel. Eu estou aqui atualizando o vídeo que, inclusive, já tem aqui no canal de consulta do FAP, porque foi liberado há poucos dias atrás a consulta lá no gov.br. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo de consulta, você vai ver que é bem simples. E já quero aproveitar para adiantar para vocês que já tem alguns tutoriais aqui que eu gravei do ano passado, com outros exemplos de consulta, como representante legal, como colaborador, inclusive, aquele erro que está dando de vinculação do CNPJ. Já tem um tutorial aqui ensinando você a resolver também, eu vou deixar todos aqui na descrição. Antes de nós fazermos o processo de consulta, queria pedir para você que não está inscrito aqui no canal, aproveitar, clicar aí no botão de se inscrever e já deixar o seu like. Você vai acessar esse endereço aqui, ó, fap.dataprev.gov.br. Eu vou deixar o link direto aqui na descrição. Você vai entrar aqui com a conta gov. Nesse caso aqui eu vou acessar com o certificado digital da empresa. E aqui você vai na opção de consulta do FAP, seleciona o ano que você quer consultar. No caso, pessoal, está disponível o FAP 2025. A consulta é sempre liberada no ano anterior. Por que é liberada no ano anterior? Porque existe o prazo de contestação, que inclusive vai acontecer agora no mês de novembro, do dia 1º ao dia 30. Então a consulta já está liberada para aqueles que fazem a gestão do FAP, precisam fazer sua consulta. E se for o caso, tem aí o prazo de contestação, beleza? Aqui você vai definir a raiz do CNPJ. E aqui você vai definir os estabelecimentos, caso a empresa tenha mais de um, tá bom? Tem aqui a opção de consulta de simplificada também, onde ele vai listar todos os estabelecimentos da empresa de uma só vez. Aqui no caso, essa empresa só tem um estabelecimento, eu vou selecionar, vou em consultar, pronto. E aí ele já me dá o relatório aqui. O FAP que deve ser utilizado é o FAP e-mail aqui para o ano de 2025 para essa empresa. Caso eu queira também, eu posso baixar um PDF, está disponível aqui, ó. Só você clicar e aí ele vai baixar o PDF com o relatório detalhado dessa consulta que eu acabei de fazer, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês também o manual. O manual foi atualizado esse ano aqui. Caso você queira dar uma olhada no manual ou utilizar para algum tipo de consulta. Ele foi atualizado em fevereiro. Inclusive, pessoal, aqui também no início do manual ele fala sobre o acesso. Você vai fazer a consulta aqui no gov.br com o certificado da empresa. Se já tiver feito aquela vinculação do certificado com a conta gov do representante legal, depois você pode consultar com o acesso do representante legal, com o certificado dele ou com a senha do gov.br, tá bom? Lembrando que tem também a possibilidade de acessar como colaborador. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os detalhes de como é que funciona o cadastro e o acesso de colaborador no gov.br. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois, tá bom? E aqui ele está em destaque aqui para falar exatamente sobre essa questão do acesso. Não é necessário utilizar o certificado digital da empresa para acessar o sistema do FAP e visualizar os dados dessa empresa. A função do certificado digital da empresa é tão somente permitir que seja estabelecido um vínculo no gov.br, como eu falei, aquela vinculação do CNPJ na conta gov do representante legal. Entre o CPF do usuário, que se tornará o representante legal, e o CNPJ dessa empresa. Seguindo as orientações disponíveis no acesso.gov.com.br. Uma vez estabelecido o vínculo, será possível o representante legal utilizar o seu certificado de CPF para acesso ao sistema do FAP e visualizar os dados daquele CNPJ que foi vinculado ao seu CPF no gov. Então, tem vários tutoriais, como eu falei, que eu já gravei, estão disponíveis aqui no canal. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição, certo? Só para a gente finalizar, lembrando mais uma vez que tem o prazo de contestação aí, caso você faça a gestão do FAP, ele vai estar disponível do dia 1º ao dia 30 de novembro, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e se vê na próxima. Tchau, tchau!